Música Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebe a terceira exposição nacional de artes plásticas da Academia Latino-Americana de Arte. Desde caricaturas a fotografias preto e branco, de tinta guache a óleo ou numa mistura com tecido. Em cada quadro e escultura, uma técnica diferente e o traço do artista. Tanta beleza não encanta apenas os críticos de arte, mas também gente como Pedro Henrique Afonso, estagiário do STJ. Esse daqui, por enquanto, foi o que eu mais gostei. Ele parece um pouco infantil, mas não é um desenho de criança, sabe? Eu gostei bastante dele. Tem muito amarelo, eu gosto de amarelo. São 50 obras de 26 artistas, entre pintores e escultores. Juntos na Galeria do Espaço Cultural do STJ, eles estreitam laços culturais de oito estados brasileiros. O jornalista Fernando Girão gostou das variadas técnicas utilizadas nas obras. O que me chamou a atenção foi o colorido dos quadros belíssimos e uma arte muito criativa que embelezou aqui a galeria do tribunal. A terceira exposição nacional de artes plásticas da Academia Latino-Americana de Arte tem como curador Fábio Porchat. Lembrou o nome, uma pessoa conhecida, né? Pois é, o nome é o mesmo e a família também. O curador das obras é pai do humorista, retratado em caricatura feita por um dos artistas. O curador Fábio Porchat falou do orgulho em ter a mostra exposta em uma corte de justiça. O cidadão que entra nesse espaço para assistir a nossa exposição, para ver os nossos artistas, ele percebe que a justiça brasileira está colaborando com essa divulgação das artes e de nossa cultura. Ministros do STJ prestigiaram o lançamento da exposição, que fica até o dia 4 de abril na Galeria da Corte. Durante o evento, o ministro Moura Ribeiro recebeu um diploma de gratidão em nome dos artistas expositores por apoiar as artes brasileiras. É interessantíssimo notar a afluência das pessoas para o mundo da cultura e das artes. E o Tribunal da Cidadania se presta muito a isso. Legenda Adriana Zanotto